Solta o som Meu partido é um coração partido Nessa pegada Meu partido é um coração partido E as ilusões estão todas perdidas Os meus sonhos foram todos vendidos Tão barato que eu não acredito Ah, eu não acredito E aquele garoto que ia mudar o mundo Mudar o mundo Frequenta agora as festas do Camone Meus heróis morreram de overdose Meus inimigos estão no poder Ideologia Eu quero uma pra viver Ideologia Eu quero uma pra viver O meu prazer O meu prazer Agora é risco de vida O meu prazer Meu sé criante da Não tem nenhum rock'n'roll Não tem nenhum rock'n'roll Eu vou pagar A conta do analista Pra nunca mais ter quem saber quem eu sou Saber quem eu sou Pois aquele garoto que ia Mudar o mundo Mudar o mundo Mudar o mundo Agora é risco de vida Agora assiste a tudo Em cima do muro Em cima do muro Meus heróis morreram de overdose Meus inimigos estão no poder Ideologia Ideologia Eu quero uma pra viver Ideologia Eu quero uma pra viver Pois aquele garoto que ia Mudar o mundo Mudar o mundo Agora assiste a tudo Em cima do muro Em cima do muro Meus heróis morreram de overdose Meus inimigos estão no poder Ideologia Eu quero uma pra viver 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 Eu quero uma pra viver Tchau, tchau.